Ela é espectadores da RTP2, RTP África, RTP Internacional e RTP Play. Bem-vindos ao Derby de Lisboa em Futsal. Jogo 1 da final do Play-Off. Benfica ou Sporting vai ser o próximo campeão nacional. Ambiente fantástico no pavilhão. Multiusos de Odivelas praticamente cheio. O Benfica defende o título nacional conquistado na época passada. A equipa do Sporting procura recuperar esse título perdido na temporada passada para o rival de Lisboa. Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, a assistir ao vivo aqui no Multiusos de Odivelas a este jogo 1 da final. Vamos à equipa do Sporting com Varela, Pedro Cari, Jô, Diogo, João Matos, Miguel Anjo, Caio Japa, Marcão, André Sousa, Diego Cavinato, Rodolfo Fortino, Fábio Lima e Alex Merlin. Treinador da equipa, treinador da equipa Leonina, Nuno Dias. A equipa do Benfica com Bebê Chaguinha, Bruno Coelho, Fábio Cecílio, Fernando Rafael Enmi, Alessandro Patias, Gonçalo Alves, Juanjo, Alan Brandi, Cristiano, Mário Freitas, Gonçalo Sobral e também Ré, o técnico dos encarnados, é Joel Rocha. Dupla de árbitros com Miguel Castilho, da Associação de Futebol de Lisboa e ainda Wilson Soares, da Associação de Futebol de Aveiro. O reencontro do guarda-redes Marcão agora no Sporting, ele que em Portugal já defendeu as cores do Belenenses e também da equipa do Benfica. reencontra aqui a antiga equipa, os dois treinadores, Joel Rocha à direita, 34 anos, uma vez campeão ao serviço do Benfica. Do lado esquerdo da imagem, Nuno Dias, 42 anos, dois títulos de campeão pelo Sporting Clube Portugal, João Pedro Mendonça. Eu à procura dele, de Nuno Dias, para umas primeiras palavras, é verdade que o Sporting foi dominador na primeira fase, e o contador está agora a zeros para um grande espetágio de final, 3-5, mas não conta nada o que nós fizemos para trás. Hoje peça tudo zero, está a 0 a 0 no final. Vamos tentar proporcionar uma espetágio de sorte do público, de certeza. Obrigado, Nuno, a correr ou a sprintar, como sabem, eu gosto de ciclismo, para o outro lado, João Rocha, contador a zeros para uma grande final. Como sempre, emocionante, que seja um bom jogo dentro e fora das quatro linhas. E cá estamos todos para ver, Tónio Pedro Carvalho. João Pedro Mendonça, o repórter RTP para este jogo 1 da final. Pedro Catito é o comentador RTP, contadores a zero, como dizia o João Pedro Mendonça. Já se defrontaram por quatro vezes este ano estas duas equipas. O Sporting venceu três, o Benfica venceu uma, mas agora é um jogo completamente diferente. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Nuno. Grande jogo em perspectiva, como disseram os dois treinadores. Grande emoção, os jogadores todos querem participar neste jogo, todos querem participar. E é de esperar um jogo equilibrado, um bom competitivo, um jogo impressionante, como os treinadores fizeram na divisão. O Sporting consinal mais desde agosto e setembro. É um facto, mas a verdade é que os jogadores desta natureza comprovam a história dos derbis, em vários momentos de forma das equipas. E, portanto, é de esperar um grande jogo, intenso, competitivo. Um primeiro jogo muito importante para ambas as equipas. E vamos ver o que os artistas têm, a palavra os artistas, como os podemos dizer. Siga inicial do Sporting com Marcão, Diogo, Caio Japa, João Matos e Diego Cavinato. Do lado, o Benfica. O guarda-redes é Juanro, depois Patias, Cheguinha, Bruno Coelho e o argentino Fernando Wilhelm. Primeiros momentos no Montiusos de Odivelas. Quase cheio, mais do lado dos leões, que do Benfica estarão para aí uns 60, 70 espectadores. Olha o Sporting, Caio Japa, que perdida! Que perdida de Caio Japa, João Pedro Mendonça! Grande remate, arranjar o ângulo. Sim, uma primeira oportunidade, a bola parada, a bola a saltar para o Caio, ali naquela zona. Isto é uma grande oportunidade para o Sporting, 4ª, na baliza, não teve hipóteses quietos do cenário. E a verdade é que é uma primeira grande oportunidade para o Sporting. Logo aos 40 segundos, vamos ver, para já, o Sporting entrar melhor nesse aspecto. Uma grande oportunidade aos 20 segundos, aos 40 segundos, é uma grande oportunidade. Em relação aos 5 iniciais, só para falarmos sobre isto, a questão do Sporting não estar com o Sporting para começar. Ou seja, uma abordagem mais dinâmica. E o Benfica com o Patias e o Wilhelm no 5 inicial, o Jefferson está fora. Apostas habituais dos dois treinadores. É ele, o argentino, Fernando. Patias, remate por cima. Obrigado na estatística, mas não na direção. Direção errada deste remate de Alessandro Patias. Segunda época no Benfica, jogava no Asti Calcio de Itália. Jogador de 30 anos, natural de Santa Catarina no Brasil. Internacional italiano. Caio Japa. E falta. Falta de Fernando sobre o brasileiro Caio Japa. Primeira falta para a equipa do Benfica, atual campeão nacional de futsal. João Matos. Não chega Diego Cavinato, ele que na passada semana marcou um golo decisivo que a um minuto do fim deu empate ao Sporting nesse jogo em que os Leões venceram o Sporting Braga no prolongamento e carimbaram o acesso a esta final. É uma meia-final muito equilibrada, pelo menos o terceiro jogo. E o campeonato a marcar o golo empate, pelo menos o Sporting a ser superior e a carimbar a passagem a esta final. Uma meia-final diria um pouco mais descansada do Benfica. Para já, em relação à primeira abordagem, o Benfica com defesas com as linhas mais subidas, não tanto o Fortino em câmbio. Não sei se quando entrar o Fortino se baixar as linhas. Para já, primeira linha de pressão, não deixaram o Sporting construir no primeiro momento. Inclusive tentando fazer o 2 para 1 ou pelo menos troca defensiva na ala para evitar a combinação na ala. O Sporting, a equipa do Benfica nesse aspecto, uma abordagem nos primeiros minutos marcando nesse aspecto. Joga-se o derby 78 entre Sporting e Benfica. Para já, 31 vitórias do Sporting, 18 empates e 28 vitórias da equipa do Benfica. Tem uma primeira já abordagem de um 5 para 4, quatro redes do Marcão subido. O Benfica a começar em 1-2-1 a levantar o João Matos na esquerda. Um remate, o Juanra a defender, mas é já o Sporting a fazer já essa situação tática de ter o Marcão subido para potenciar a seguridade numérica. A equipa do Benfica conhece bem Marcão, já jogou pelos encarnados, Diogo. Não chega João Matos, reposição para o Benfica. Com os adeptos encarnados, João Pedro Mendonça agora a chegarem ao pavilhão multilusos de Odivelas. É habitual chegar mais tarde, mas ainda não perderam nenhum gol. Portanto, o espetáculo está tudo aí, tal como para aqueles que vêm em RTP. Na transmissão, a escala mundial da RTP. Há ali problemas... Ainda agora chegaram e já estamos a sair. Ali há alguns problemas. O problema que a polícia com certeza há de controlar. É no momento da entrada dos adeptos. É, se o público estiver ao nível do jogo vai ser um espetáculo. Esperemos que sim. Fernando. Este é Juanjo. Ola Longa para Patias. Diretamente para fora. As equipas a começar com a intensidade defensiva, mas controlada. Este primeiro jogo é sempre... Tendencialmente o primeiro jogo é um jogo mais seguro que o jogo 2, por exemplo. Até porque o jogo 1 é muito importante. Para se ter uma ideia, só uma vez quem ganhou o primeiro jogo não foi campeão nacional. Ou seja, e inclusivamente nessa vez foi o Bolonenses, tanto essa exceção até foi o Bolonenses. O Benfica e o Sporting sempre ganharam o primeiro jogo, foram campeões dos sinais. Portanto, este primeiro jogo tem sempre um capital de importância. E daí as equipas... Olha o Benfica, Fernando. Corta o Matos, mas à falta. As equipas daí têm uma abordagem ao primeiro jogo, digamos, sempre mais segura e mais decisiva nesse aspecto. Ou seja, arriscam menos, há menos golos no primeiro jogo, por exemplo. Para já há uma entrada a esse nível que se coaduna com aquilo que é a importância do primeiro jogo. O Benfica e o Sporting decidem pela nona vez o título de campeão nacional de futsal nas oito anteriores ocasiões. Quatro títulos para o Benfica e quatro também para o Sporting. A balança vai se desequilibrar neste confronto de 2016, Pedro Catílio. Sim, não tira temas nesse aspecto. As equipas que têm dominado o futsal nos últimos 15 anos. Vamos ver. Patias no remate. Defende Marcão, insiste Chaguinha. Corta Diogo quando voam cadeiras para a quadra, João Pedro. É, para o lado da quadra, felizmente, a maioria do público está a ver grande remate. Olha só. Muito melhor ainda. Marcão, chamado a intervir pela primeira vez. Repara aqui o espectador da RTP. Ainda o primeiro lance com o Patias e depois muito bem o guarda-dedos brasileiro. Grande remate e grande defesa. Patias. Já valia dar o corpo ao manifesto. Para já o Benfica, nas bolas paradas, é conseguir rematar quase sempre. Não sempre, mas quase sempre. Menos bem umas vezes, melhor outras. Mas a verdade é que está a conseguir, pelo menos, rematar quase sempre nas bolas paradas, sejam cantos, sejam foras. É um aspecto que pode aumentar a confiança dessa situação estratégica e muitas vezes é decisiva nestes jogos, digamos, mais competitivos. Primeiramente, o primeiro golo, em jogos, importante, o primeiro golo é, muitas vezes, ou algumas vezes, fruto de situações de bola parada. Marcão. Caixapa. Não conseguiu chegar o brasileiro do Sporting. Contar de dar ali um toquinho de desvio. Está ele, Caixapa. João Matos, capitão dos Leões. Levanta para Cavinato. Atenção ao Sporting. Cavinato. Cusou. O árbitro diz que é falta. O árbitro diz que é falta de Bruno Coelho sobre Diego Cavinato. Cartão amarelo para o jogador do Benfica. Segunda falta dos encarnados. É isso, duas faltas para o Benfica, vou falar o Sporting. Cavinato. Fez com que ele contribuça-se na bola. É uma decisão que não é fácil, mas o árbitro, na minha opinião, terá com que grava. Aqui está a indicação do cartão amarelo para Bruno Coelho. O jogador do Benfica também já jogou o Bolanenses. Quinta época dos encarnados. E vamos ao livre para o Sporting. Perigoso para a lisa deste homem, do espanhol, o Juanjo. Entre o Merlin e o Fortino, com a marcação do livre. Entraram. O Fortino está mesmo ali próximo da bola. Junta-se também agora a Diego Cavinato. Está Rodolfo, o Fortino. Um passo de espera para a marcação do livre. Não vai ser já. A falta técnica do Nuno Dias para abordar o livre. Desta vez não temos acesso ao que os treinadores vão dizer, mas Pedro Catinta será para testar essa opção no livre. Claramente, é uma pausa técnica, a partida, para trabalhar a marcação do livre. O Fortino e o Merlin, portanto, vai trabalhar significativamente em muitas situações. Como até os treinadores falaram, as equipas conhecem-se muito bem. É a terceira final consecutiva entre o Joel Rocha e o Nuno Dias. São derbis atrás, derbis entre os dois treinadores. E, portanto, os jogadores conhecem-se muito bem, as equipas conhecem-se muito bem. Onde pode haver alguma situação que possa surpreender o adversário. Tem a ver com as bolas paradas. Um livro especial, novo, e que provoca distrações em termos defensivos. E provoca méritos a quem marca. Vamos ver, mas é das situações onde, efetivamente, os treinadores podem ter aqui alguma importância no jogo. Na surpresa, em relação a uma situação estratégica, de canto, livre ou de fora. E um grande ambiente, João Pedro Mendonça, no Multiusos de Odivelas. Olha, este é um ambiente tão bom, tão bom, que eu ouvi o meu nome, mas não sei o que é que me perguntaste. Era mesmo sobre o ambiente deste pavilhão Multiusos de Odivelas. Bom, neste caso, está bom demais para a minha disputa. Vamos ao livro. Também já entrou Pedro Cari. Já tirou o cabinato e pôs o Cari. Cari, João Matos. Sair bem, Patias. Sim, o livro trabalhava no banco, que acabou por não resultar em campo, digamos. Alex Merlin também já está na equipa do Sporting. Rafael Enemi, no Benfica. Merlin a levantar, o Fortino. Remato por cima. Por cima, torto, ficou da parte boa, a vontade. Sim, não é fácil estas bolas paradas. No jogo entre linhas, no desfazer, nos 6 metros, não é fácil surpreender. Pode acontecer, mas não é fácil. Até porque é a situação que pode dar contra-ataque. Ficam dois jogadores fora, muitas vezes, no processo defensivo. Portanto, muitas vezes é potenciada. Alex, quando já continua o Benfica, é a situação mais facilmente potenciável. É a bola aérea, a bola por cima. Obviamente, num cenário mais fora do cone central, que é aquilo que, digamos, que é mais difícil de marcar. E foi isso que o Fortino acabou de conseguir. Mas também é mais difícil de marcar nessa zona. Mas, obviamente, isto é um jogo do gato do rato das bolas paradas. Sendo que é a situação mais possível de acontecer. É uma bola aérea a bater no cone, digamos, não central. No Sporting, Joe, por João Manos. Ré. Isto é Rafael Enemi. Vai o jogador do Benfica. Longe demais. A bola é para o Sporting. O Sporting, para chegar a esta final, iluminou o Valências. E o Sporting Braga, o M. O Benfica deixou pelo caminho o Olivais e também o Borinhosa. Já a rotação do Benfica, com 4. A entrada do Gonçalo, do Ré, do Rafael e do Brandi. Brandi, um pivô, digamos, mais fixo do que o Patias. Um pivô e canhoto, diferente. Para combinar até, eventualmente, com o Rafael ou com o Ré. A verdade é que este jogo, as equipas estão à imagem do que foram os outros jogos esta temporada. As equipas não estão a deixar que as equipas construam o processo ofensivo. Ou seja, reparamos, até agora tem havido ataques. Na maior parte, às vezes, diria que até 5 passos. A maioria dos ataques não tem mais de 5 passos. É normal. As equipas são muito competitivas. A intensidade, se acontece individual, como é mais marcada nestes dois derbys. Não há zona. Não sobra um quarto atacante ou um terceiro para jogar. Olha o Benfica, Ré. Apareceu o desvio de Alan Brandi. Não é fácil potenciar ataques com mais do que 5, 6 passos. E até agora é isso que tem acontecido. Acontecido no sentido de não. Não acontecido, digamos. Fortino, defende Juan Rui e depois Fortino. Queixa-se grande finalidade a equipa do Sporting. E vai o Benfica. Enemy. Donçalo Alves e defende Marcau. Futsal ao mais alto nível. Agora João Pedro Mendonça com duas situações. Haja guarda-redes e haja quem remate. Todos altos uns dos outros. O que justifica 0-0. Alan Brandi agora por cima. Pedro Catita agora com duas boas ocasiões. Primeiro este de Fortino. Ali no duelo o Rafael a conseguir tirar a bola. Mas o Fortino com aquele desvio de cabeça. A bola ali naquela zona. Diria que o Juan Rui é candidato a receber aquela bola. Já não é a primeira vez que nestes tâmicos da coordenação entre o Juan Rui e o último defensor acontece desfazamento. Aquela bola na área. E acima vindo do lançamento de baliza que não pode dar golo. Parece-me que era o lançamento de baliza. Porque é diferente se for um pontapé. Porque aí pode dar golo. O lançamento de baliza com a mão. Um passo com a mão. Não pode dar golo seguramente. E portanto faz sentido que o Juan Rui esteja um pouco mais à frente. Ainda é que o Fortino ganhou nas costas do Rafael. Rematou de cabeça. E ia dando, digamos, um som de perigo. Depois na resposta o Brandi também na cara do Marcão. Quase a finalizar. O Marcão muito bem a tirar. Alan Brandi. Mas há falta. Há falta do jogador do Benfica. Terceira falta para o Benfica neste momento. Uma falta para o Sporting. 14 minutos pela frente. Tem falta do Gonçal. Com a linha. Há pouco aqui. Pediram grande finalidade os jogadores do Sporting. Não parece. Por esta altura já haverá um 100. 120 adaptos do Benfica. A bancada está mais composta. Porque não quase cheio. O Benfica teve disponíveis cerca de 220 ingressos. Quer para este primeiro jogo. Quer também para o jogo de amanhã. Os jogadores se botaram em pouco mais de 24 horas. Isto era jogo com um pavilhão. Não pode ser. Obviamente. Mas só para dizer que em termos de uma imagem figurada. Seria jogo para ter um pavilhão. Obviamente não pode haver um pavilhão para 10 mil só para estes jogos. Mas era o que merecia sem dúvida. Há a televisão, não é Pedro? Exatamente. E isto é um jogo como sempre. Este jogo é especial para os jogadores. Está para toda a gente. Para os treinadores. Para nós. É um jogo que sempre tem noção especial. Para os pós-ares. Para os dirigentes. Para os adeptos. Aqui no centro do Furacão é incrível a forma como converge tudo para o terreno de jogo. Isto talvez ajude a dar uma emoção ao futsal que é pouco habitual em várias modalidades. Isto é a modalidade da segunda modalidade do pavilhão. Sem dúvida. Mas paremos que se disputou em dois dias. Está cheio em qualquer pavilhão. É realmente incrível. O futsal hoje em dia o consegue mobilizar. Agora aqui o lance entre Fortino e Gonçalo Alves. Ficou no chão o jogador do Sporting. O árbitro não entendeu. Esta não te consigo ajudar. Falta. Segundo o árbitro. Aliás o primeiro árbitro é o Miguel Castilho. Mas é o Fortino a ser uma estratégia explorada por um dia. Ou seja, é dos pontos fortes diria do Sporting. É o Fortino. É o 5 para 4. Olha o Sporting. E foi o Fortino a rematar agora em melhor posição. Direção novamente errada João Pedro. Tão rápido a pensar como executar. O remato a sair ao lado. do esquerdo da perspectiva do que é remato. Sim. Eu diria que não é. Vendo a perspectiva ótima. Eu diria que não é o marcador do ideal do Fortino o Alambrandi. Diria. Mas isto é uma análise vista aqui de fora. não é o melhor defensor do que estou em campo. Diria. Cavinato. Mais um remato perigoso do Sporting. Facilidade do remato de Cavinato. Sim. Vamos explorar o pivô. Como dissemos. Há três situações diria quando o Sporting é... pode explorar especialmente que é a questão do Fortino. Como pivô. Queira rodar. Queira colocar nos colegas. É o 5 para 4. Já sementou. E é o Merlin ou o Diogo Nasalto. O Cavinato a desequilibrar. Essas três situações podem potenciar o jogo do Sporting. As bolas paradas, digamos, nas duas é semelhante. Vamos ao canto para o Benfica. Enemy. Bem o corte de Cavinato. Passamos rápido. 12.58 para o final da primeira parte. Não há golos no derby de Lisboa. Transmissão à escala mundial da RTP. Primeiro jogo da final do play-off do Nacional de Futsal. Amanhã voltamos a estar aqui no Multiusos de Olivelas para o segundo jogo. A partir das sete horas da tarde. O árbitro a conversar ali com o adjunto de Nuno Dias. Paulo Luiz. Afasta Joe. As equipas com defesa marcadamente individual. As pessoas poderão dizer. Como é que é possível? Já às vezes não é fácil. As equipas não conseguirem construir 5, 6 passos seguidos. Contra individual é mais difícil. Não se dá a bolas gratuitamente. Não querendo dar bolas gratuitamente. As equipas acabam por não ter linhas de passe. Porque está a marcação individual. E se é individual quer dizer que estão todos os jogadores marcados. Ou mais marcados de uma defesa à zona. Nesse cenário as equipas não é fácil descobrir os jogadores sozinhos. E portanto potenciarem não dar bolas. E no outra vez perigoso o pivô do Sporting. Jogar simples. No Benfica. Grande por Patias. Para aqui o telespectador da RTP. A tentar o pontapé moinho. E com o cabinato a aparecer. Ré também a defender bem. Transição rápida. Ou seja, tanto pode arrematar como a bola sobrará para o segundo posto. Uma transição como terceiro atacante. A poder ser perigoso. Patias. Olha Ré. Bem o corte de Fortino. Uma das figuras deste Sporting. Este pivô italo-brasileiro. Reforço do Sporting para esta temporada. Jogava o Asti Calcio em Itália. O colega do Vila. Por exemplo. Aqui os jogadores. Até para se ter uma noção. Os jogadores estão mais no campeonato a jogos desta natureza. Os jogadores que desejam e que estão mais habituados. Os jogadores com o Gonçalo também em todas as finais. O Benfica não está aqui. Mas é um jogo do plantel. Tem em quase todas as finais. Ou seja, os jogadores internacionais italianos, espanhóis, cheios, recheados de títulos. Quer de um plantel, quer de outro. Ou seja, isto não. Os jogadores estão mais do que preparados e aquela ansiedade positiva para jogar a verdadeira natureza. É o culminar. Portanto, é o culminar. É serrejo em cima do bolo de uma época e de uma carreira. Época após época. É ter este tipo de derbis para jogar. Fábio Cecílio. Lá para a patia. Sai muito bem Marcão. Já Marcão a dar o peito à bola e a mandar para fora. Tinha tentado desbloquear um para um. Mas há ali uma falta assinalada pelo árbitro com um cartão amarelo para Marcão. Não sei se você percebeste, João Pedro. Não me apercebi, não. Aliás, estou a esportar. Vamos ver aqui na repetição. Talvez essa ajude. Eu não consigo. Então se considerou uma bola. Ali um contacto, mas é depois, entre os dois jogadores. Um contacto normal. Mão de despedida. Terá considerado bola no braço. É a minha única explicação para este tipo de decisão. Não marcaria, confesso. A bola está ali meio no corpo, meio... Mas só faz sentido esta decisão do árbitro que tem sido mão na bola. Braço na bola. Trabalho na televisão, mas não tenho televisão. Fica assim. Segunda falta do Sporting. 3 para o Benfica. 11.52 para se jogar nesta primeira parte. Cheguinha. Remata de Fernando contra João Matos. Canto para a equipa de João Rocha, para o campeão nacional, o Benfica. Mais um remato de fora. O Benfica está a explorar o jogo de fora. Está a chamar a defesa do Sporting para a qualquer momento poder surpreender. E em vez de ser por fora, é bola no meio ou com bloqueios. Para já, mas tem sido a aposta clara e como a defesa à zona, como o Sporting tem, o Benfica tem defesa à zona, mesmo que seja com mais aproximação ou menos aproximação. É verdade é que é, digamos, possível arranjar tanto solução para bater de fora nas bolas paradas, seja fora nos últimos 8, 10 metros, seja num canto. Até agora, o Benfica a explorar esse aspecto e o Sporting já tentou, já arremotou algumas vezes. A solução em termos é tentar não dar bolas paradas nessa distância. Cheguinha, Fernando, Alessandro Patias, de novo Cheguinha. Este é Fábio Cecílio, jogador natural de barcos do Conselho de Tablasso, distrito de Viseu. É meu vizinho, Fábio Cecílio, João Pedro. Está Fábio Cecílio no rebate, defende depois Maricão. Vamos ver agora com o Miguel Lange. Grande ambiente neste jogo 1 da final. Fábio Cecílio contra Patias. Olha o Sporting e vai Cabinato. Aí o corte de Cheguinha com falta. É, agora foi. E atenção, olha o acumulado, António Pedro Perval. Quarta falta para o Benfica, Pedro Catito. Sim, quarta falta. Falta ainda mais metade da primeira parte, mais ou menos no meio. A verdade é que só pode fazer mais uma, diria, para não, para não, 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 não. A situação sempre tem que ser jogada, que é a questão do, 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 da bola. É uma situação difícil de, do, do, ter. Mas é uma situação, quarta falta do Benfica, pode jogar. Vai ter que, vai ter que gerir a acessibilidade agora, a partir de agora. 10, 43, para o final, quatro faltas para o Benfica, duas, para a equipa do Sporting. Pronto, desde há um par de semanas joga com a Máscara, tem ali uma boa manolada no treino e tem um nariz, digamos, digamos, que precisa de ter esta proteção no jogo. Pronto, tem jogado os derbys, desde lá em Portugal, praticamente todos. O ano passado, Cristiana acabou por ajudar o jogo 3, mas o Luan, o Bebé, equilibra em termos de organização com o Bebé, mas nos derbys, nos jogos decisivos, efetivamente tem sido o Luan, que é o jogador, o guarda-risco, tem feito, tem especial importância nestes jogos, desta natureza. Vamos ao livre para o Sporting. Vai Diogo, remata direto, corta Fernando. Maricão. Entregar mal, Chaguinha. Vai o Benfica, vai Chaguinha. Enemy. Ele está a trabalhar no remate de Enemy, diretamente para fora. Sempre que se aproximam dos 9, 10 metros, tentarem um para um, ou seja, tem noção que às vezes as combinações a dois não são fáceis de otimizar em 10 bilhões da natureza. A verdade é que as equipas sempre, até agora, quer uma, quer outra, sempre têm tido situações para escolar um para um nos últimos 9, 10 metros, a tentarem fazê-lo. E é uma forma de tentar nos bloquear, até porque se não tem a rival, não há tanto mais ajudas. Para aqui um golpe, um garante é de Juan, que não acertou em cabinato. Perdi-se aos moços, Juan. A bola é para o Sporting e para Caio Japa. Atenção Chaguinha, Juan, e depois de cabinato, a bola ainda bate no posto. Sim, Juan, acho que assistiu ao cabinato. Uma sobra que aparece ali à frente do cabinato, mais um remate de cabeça, aquele ar susto aqui é de velas. Vamos aqui na repetição, cabinato, a bola ainda bate ali no posto da baliza do espanhol, Juan. Sim, o Juan não se apressou que estava ali ao cabinato, que no fundo assistiu ao cabinato, claramente. Cai Japa, cabinato, sai Juan e bola ao lado. Juan arriscou, o cabinato tentou contornar, remata mais uma vez ao lado. Sim, o guarda-redes que joga muito bem como quinto defensor, digamos, tenta claramente ajudar a equipa, quer na baliza, quer fora da baliza. Quando percebe que há situações onde pode explorar, digamos, o ser quinto defensor, é verdade que é um risco, mas também é um risco se o jogo ficar ali sozinho. É um jogo que tem que decidir, na prática, o guarda-redes. O Marquão também faz isso bem. Juntos jogam uns 10 jogadores. Quarto derby da temporada entre Sporting e Benfica. Os Leões venceram 3 na Taça de Portugal, na Taça de Honra e na 20ª jornada da fase regular aqui em Odivelas. Sim, se é uma Taça de Honra, venceram os penaltis, mas a verdade é que ganharam, e ganharam, claro, ganharam o troféu, mas ganharam 2 nos 40 minutos. A verdade é que... Não bem fica. Bruno Coelho. E o lance... Remate! Ao lado o perigoso, o Bruno Coelho. Este carro está marcando. A tentar cobrir ali o perigo, estava no caminho dela. Sim, mas é uma situação, digamos, em termos de... As equipas estão a esconderar, então, há profundidade, tentar alongar o jogo, tentar arranjar as janelas de oportunidade entre as linhas defensivas, e depois há aparecer um terceiro ou um segundo atacante, já há mais de uma vez, ambas as equipas tentaram fazer essa jogada. Há aparecer... Há aparecer o jogador como terceiro atacante a tentar arrematar. E vai o Sporting, Miguel Ángelo. João Matos. Por o beta das equipas, diga-se. Desculpa, João. Não entrou. Ah, desculpa. Só para completar informação, o Benfica venceu o derby com o Sporting da fase regular na sétima jornada. Sim, mas são, digamos, sempre jogos... É óbvio que o Sporting, que seja feita, em relação àquilo que foram o tanto rendimento desde Agosto e Setembro, efetivamente, numa época claramente superior à do Benfica. Ganhou quase o golar, mais gols marcados, menos gols referidos, mais diferença de golos, bateu em um recorde, portanto, há um rendimento médio que é superior. Agora, do ponto de vista daquilo que é uma final desta natureza, é sempre um jogo, digamos, com muito equilíbrio. o Benfica Bruno Coelho. Para se ter uma ideia, mesmo em relação a esta... Chaguinha! Grande remate, não sei se Marcão ainda toca na bola, João Pedro. o senhor, 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 grande remate de Chaguinha. Grande remate, grande remate de Chaguinha. As equipas estão tentando arrematar, ou seja, as equipas, fora, bola aérea, como vimos, grande remate e grande defesa de Chaguinha, do Marcão. estiveram ao nível um do outro, mais uma vez, o espetáculo está com tudo, menos golos. Sim, é verdade, faltam os golos. Neste jogo, como disse, no primeiro jogo do play-off, como disse, é decisivo, as equipas, só uma vez, quem ganha o primeiro jogo não foi campeão, e até foi o Valenças, como já referi. Portanto, estas equipas sabem a importância do primeiro jogo, não é por acaso que a média de golos diminui do primeiro para o segundo derby, mas a verdade é que os jogos são equilibrados, mas se tem uma ideia, nos últimos 160 minutos desta temporada, o Sporting vai ganhar 56, empatado de 59 e o Benfica 45, ou seja, há muito equilíbrio mesmo em relação ao longo dos cada 40 minutos, e portanto, as equipas sabem que, pese embora o histórico de 9, 10 meses ser favorável ao Sporting, as equipas sabem que nestes jogos é tudo muito equilibrado e, digamos, tudo é possível de acontecer, digamos. Cabinato, Sporting à procura de golo, remate, corta ré, posição para o Sporting que está na sua décima final de play-off. O Benfica marcou presença em 11 finais. O primeiro derby de Lisboa foi no dia 23 de dezembro de 2001, o empate a 3 na antiga nave desportiva de Alvalade. Há 15 anos tivemos que estar representando este jogo, um jogo memorável, realmente. João Benedito e Gonçalo jogavam, neste caso, o Gonçalo no Sporting, mas estavam a jogar. Ainda jogam agora neste derby. Aguilar Alquerque, ali para o treinador, mas Aguilar Alquerque no Sporting, o Sorarmindo também no Benfica, portanto, ainda há sobreviventes desse derby de há 15 anos, em dezembro de 2001, um derby memorável na altura. Agora já se passaram quase 80, mas é verdade é que foi um derby memorável. Falta do Sporting amarelo para Pedro Cari. 4, 3 em falta, 7 minutos e 12 para o jogador. Mais um livro, até agora conseguiram afastar os livres, tirando ali o Sporting uma vez, que até deu hoje a base técnica, os livres da zona mais frontal, é um dos aspectos importantes destes jogos decisivos, é afastar os foras dos últimos 8 metros e afastar os livres da zona frontal, até agora têm conseguido porque é uma situação que qualquer das equipas, bolas de parada dessa natureza são para marcar golo, não são para jogar, para marcar golo. Fernando, vem o argentino Fernando, ainda Fernando, até sobe e fica, remate por cima de Fernando Lelmo. É aí o encontro dele para a recepção, a bola sai longa e alta. Sim, mas até agora em termos coletivos, tirando aquelas jogadas como terceiro atacante, a verdade é que os desequilíbrios têm aparecido num para um, até também fruto da defesa individual, as equipas têm tido dificuldade em jogar a 4 ou a 3, criando perigo essa natureza, a não ser as bolas paradas. O ponto de vista da bola corrida tem sido através do 1 para 1 que têm tentado explorar. Tchou, vai para o remate, esta foi fácil para Juan. Fábio Cecílio, mal agora a perder o jogador do Benfica. Fábio Lima. Fortino em campo, Gonçalo a marcar o Fortino, tem, parece que tem sido a aposta mais, digamos, regular a aposta do Gonçalo a marcar o o Fortino. Técnico Nuno Dias, treinador de 42 anos, quarta época no Sporting, duas vezes campeão nacional. 17 títulos já no serviço do Sporting, dois campeonatos, duas taças. É o Sporting ajeitou ali com o braço. E amarelo para o jogador do Benfica, não ficam grandes dúvidas ali. Viu o cabelo ali a passar, o Silo sentiu que ir resultar o desequilíbrio. Quinta falta do Benfica. 6 minutos e 17 para jogar, 0, 0. Pedro Catita, agora este dado importante, como disse o João Pedro, a 6-17 para o final. Agora pode potenciar, não sei se é a entrada do Merlin, que é um jogador especialmente talhado para fazer o 1 para o 1, ou já está em campo, mas é um jogador talhado no 1 para o 1. Há uma tendência a partir da quinta falta para gerir a acessibilidade no 1 para o 1 defensivo, até para, fruto disso também, depois potenciar o 2 para 2, que não tem que conseguir muitas vidas neste jogo. É um aspecto que se calhar as equipas desejarão fazer. Agora com a quinta falta, faltam 6 minutos, é muito tempo e o Benfica vai ter que gerir isso e ao contrário o Sporting explorar. O Sporting tem 3 faltas, pode também arriscar mais e eventualmente as coberturas falhar mais. João Matos contra o Fernando. Porque pode fazer faltas, ainda duas faltas, até para potenciar o 1 para o 1 e o ataque um pouco mais arriscado. Vamos ver. Esta indicação, 5 faltas para o Benfica, 3 para o Sporting. Para ganhar a posição, Rafael Enem. É interessante analisar, por exemplo, as bolas paradas nos cantos. Neste tipo de análise, os cantos, pode ser gol diretamente, os foras não, tem que tocar em alguém. Ou seja, nesse aspecto, os cantos são mais perigosos. Por outro lado, é interessante, se calhar se perguntassem aos treinadores o que é que referem, se referem um cantão fora, porque o canto tem 90 graus de ação. Ali está no canto, tem 90 graus. O fora tem 180 ou potencialmente 180. A esse nível de análise, o fora dá mais soluções. O fora ali é aos 7 ou 8 metros, aliás, internacionalmente, e nos jogos desta natureza, as equipas exploram muito os foras, porque efetivamente dá para explorar os 180 graus. O canto é só 90. Aquilo não tem, em termos defensivos, também é mais fácil marcar. É interessante este tipo de análise do contexto das bolas paradas. Alex Merlin. Lanta para a Tchou. Atenção a Tchou. Bem um corte de ré. Deve meter o esbole à bola, a cortar, sem arriscar o Vé Víctor. A seguir da grande jogada. Um bom indicador nesta primeira parte. Há vezes nos outros derbis têm entrado muito, tenta matar logo as jogadas em termos de apostar muito defensivos. Olha o Sporting, o gol! Marca o Sporting! 1-0, o gole é de Fortino, João Pedro Benoza. Enche no pé de primeira, já tinha testado e conseguiu. 5 minutos e 23 para a final. O Sporting tinha a vantagem. Sim, a vantagem. O canto já muitas vezes testado, temos falado sobre isso. Claramente ali os bloqueios a sobrar do Benfica, numa zona onde não tinha ninguém. Bem trabalhado com o Sporting, pediu os bloqueios. o Sporting a rematar aos 6 metros. O ponto de vista do Sporting claramente bem nesse aspecto. Este remate é de uma zona que não pode acontecer no ponto de vista da análise do Benfica. O Sporting a potenciar e a verdade é que o remate ali é potencialmente meio-golo e portanto o Sporting a potenciar um canto e como sempre, nestes jogos, as bolas paradas têm muita importância no primeiro golo do jogo, nomeadamente. E agora João Pedro ouvem-se os adeptos do Sporting. É um curso mediante só desde o início antes do início da partida com uma recepção assim a coro e em cheio mas olha, deixem-me dizer-te que respondem com cânticos também os adeptos do Benfica incentivando a sua equipa a retomar o caminho que estava a tentar traçar. Imediatamente após a técnica pedida por Joel Rocha treinador do Benfica. Este é de boa vida na análise do Benfica e o Fortinho não pode aparecer ali naquela zona ou seja, pode aparecer como já aconteceu mais lateral mais aos 9 metros e isso é onde a acontecer o remato poderá acontecer. Não é daquela zona a verdade é que na movimentação dos bloqueios do Pejô a bloquear o último defensor e o Fortinho aparece numa zona proibido do Benfica e o Sporting a otimizar um canto e em vantagem do marcador as equipas já fizeram o suficiente para marcar a eficácia do Sporting a deitar um golo nesta fase acaba agora a responder o Benfica obviamente. vantagem do Sporting por um zero neste primeiro jogo da final do play-off do Nacional de Futsal vale o golo de Rodolfo Fortino Ré Gonçalo Alves ganha depois Fábio Lima a incomodar ali o capitão do Benfica Fábio Cecílio Gonçalo Alves Gonçalo Alves anterior desta temporada ganha o canto ganha o canto Alessandro Patias 4'30 para o final da primeira parte marcou Rodolfo Fortino o canto clássico o canto clássico que são a escala mundial a escala mundial da sua RTP o Benfica ali 1-2-2 agora o Fábio Lima sair e vai potenciar seguramente um enfrentamento defensivo do Sporting do Benfica Marcão não pediu tocar na bola novamente daí ter que ir ao melhor lugar mas foi uma combinação do Sporting posicionou-se na forma digamos mais expectável e depois é sair o Fábio Lima daquela zona do entrelinhas para tentar explorar uma solução diferente é estratégia Fábio Cecílio tenta responder o Benfica ao golo sofrido novamente Marcão em Portugal já jogou no Bolonenses e também no Benfica conhece bem o adversário Marcão Gonçalo Alves Ré e o jogador do Leões de Porto salvo Fábio Cecílio Salvo Alves de novo Ré vai para a jogada individual remate ali de longe mas perigoso confiado no olhar Marcão seguiu a linha da bola que passou ao lado efetivamente tentar surpreender Marcão aqui neste remate Ré Fábio Lima Alex Merlin devolve a Fábio Lima protege bem empatias está Fortino o Benfica a segunda linha de marcação com Fortino em campo uma baixa a mais ou pelo menos ter ali uma situação digamos mais baixa que é normal o Fortino também empurra a defensiva mas o Benfica quer o Benfica o Benfica o Benfica o Sporting tendo a ganhar obviamente vai está menos preocupado com isso o Benfica quer uma quer outra mas as combinações a dois a aparecerem pouco é uma situação na minha leitura pode ou os treinadores poderão tentar explorar que é a questão de quer um quer outro não estão a conseguir em combinação a dois ou seja quando há passe para combinar é para combinar para o lado para organizar não para desequilibrar nesse aspecto as equipas não estão a conseguir ter essa solução ou é com um para um ou afundando o pivô para depois tentar rodar e rematar mas não as combinações e os passos surgem mais de lado e não com profundidade e com combinação para finalizar Bruno Coelho Cheguinha Rafael Enemy novo Cheguinha Bruno Coelho Fernando Enemy Bruno Coelho Fernando Cheguinha 1.48 para o final Rafael Enemy Fernando deixa bem a equipa do Sporting Cheguinha passe era para Bruno Coelho a bola fica em Enemy Bruno Coelho Enemy o desvio é perigoso e uma boa jogada nesse aspecto tenderem a combinar a 2 ou a 3 efetivamente não é fácil porque tem que combinar a locomoção com um passo para o deslocamento com o ler o jogo na mesma altura e não é fácil efetivamente não é fácil decidir bem 2 ou 3 jogadores rapidamente para desequilibrar cai japa e o Ponte Mira para fazer o 1 isto é um falhanço brutal do Bruno Coelho e o Marcão pisar mal ali a bola dar a bola literalmente dar no sentido desportivo já pediu 3 vezes desculpa mas deu mesmo e o Bruno Coelho a falhar a direção mas é uma oportunidade de ouro como há muitas numa época sequer e em várias épocas até com mais de um jogo e portanto Bruno Coelho aqui a desaproveitar uma oportunidade de ouro para o Benfica grande oportunidade de jogo foi um brinde que ainda era o Balneário um brinde sem dúvida últimos 30 segundos em Odivelas Sporting em vantagem em festa os adeptos verde e brancos vencem vem a sua equipa vencer por um zero com esse golo de Fortino Enemy Fernando Cheguinha 11 segundos para o fim ainda Cheguinha Fernando Enemy vai para o remate ao lado mais um remate cruzado o Enemy ali a zangar-se com a sorte bola ao lado faltam 2 segundos bem, vai trabalhar pela Benfica o remate foi posicionado a bola fora não vai à baliza tem que ir à baliza dá a percentagem de remate à baliza neste jogo as defetas do Marcão do Balneário são poucas diria vamos ver a estatística depois mas as equipas a ter uma taxa de finalização digamos que na baliza tem o Fortino tem o Merlin tem o Diogo jogadores mais desequilibradores o Benfica com o Patias muitas vezes como disse alterna o Patias e o Brandi às vezes não está nenhum dos dois aconteceu alguns minutos mas na parte do tempo o Patias ou o Brandi estão os dois em campo e mais uma vez é isso que acontece Cheguinha uma palavra já agora no início às vezes no fim pode ser mais difícil uma palavra para o Futsal Azemais que foi campeão nacional ontem da 2ª divisão sucedendo ao São João e ao Brunhosa antes a ganhar após prolongamento o jogo ao Vinhais e a sagrar-se as duas equipas que vão subir à Liga Sportzona a sagrar-se campeão nacional da 2ª divisão dois jogos muito equilibrados uma palavra para o Futsal Azemais parabéns e para o Canabarro que é treinador campeão e outros jogadores foi ontem foi ontem a final do Júnior já agora o sub-20 Sporting estava a vitória a ser campeão ganhou o primeiro jogo da final do Caxinas foi o favorito era o favorito desde o início e a verdade é que para já ganhou o primeiro jogo do Caxinas agora tem um ou dois jogos aqui em Odivelas e portanto é o grande favorito a conquistar o título Jorge Monteiro versus Raul Moreira Jorge Monteiro que tem sido campeão nos últimos anos quer a sagrada nacional quer já onde passado o sub-20 o tipo que tem dominado o escalão dos Júniores desde o mundo dá muito tempo 24 minutos aliás 24 segundos o jogo na segunda parte primeira falta para o Sporting cabinado o Ifica que acabou a primeira parte com 5 faltas mas não houve livre direto para a equipa do Sporting conseguiu aguentar a formação encarnada Patias Cheguinha Fernando Roda sobre Pedro Cari e vai Fernando remate para a defesa de Marcão chegar forte por Santos ali no bolo aliás no corpo a corpo e consegue fazer o remate mas é claramente uma jogada estudada do Benfica já aconteceu na primeira parte ou seja sabendo que o Sporting tem uma marcação muito individual ou seja raramente com cobertura olha o Sporting Cari corta Bruno Coelho a verdade é que já mais do que uma vez sabendo que pode acontecer na permutação ofensiva do Benfica posicionamento o Sporting estar com só duas linhas defensivas normalmente pretende que esteja com três mas com três à zona é mais fácil com duas à individual pode acontecer duas linhas já aconteceu tentar invertir o jogo ou um jogador a desequilibrar por supondo que na organização espacial dos jogadores do Benfica abre-se a ala onde está a acontecer a organização do Benfica já aconteceu quer por Vila principalmente mas não só do lado esquerdo também com o Rafael por exemplo a verdade é que tem sido uma jogada explorada pelo Benfica a tentar ganhar e bem-vindo das costas na ausência de cobertura Caio Japa corta Bruno Coelho a bola para o Sporting e a rodar a tirar de Cavinato jogador importante este 17 Diego Cavinato marcou o golo a um minuto de fim que deu o empate frente ao Sporting de Braga olha o desvio Caio Japa esteve à vista 2-0 João Pedro a rodar ali quase a dar um toque de calcanhar ou deu mesmo a bola passa a centímetros do posto é fora se fosse para a baliza tinha que tirar em alguém como foi vamos ver aqui de fora a bola bateu peste no Bruno Coelho e canta Cari para o golo para o golo do Sporting marca Pedro Cari 2-0 vence a equipa de Alvalas São Pedro dois golos muito semelhantes Caio Japa a encontrar ali o peste de Pedro Cari ainda está feita em posição frontal de primeira o segundo o primeiro defensivo mérito o Sporting linha ali a linha a potenciar uma bola de passagem pelo bloqueio o jogador que ficou na segunda linha defensiva a não acompanhar por aproximação este movimento para o jogador Cari mete-se numa linha em que no fundo a bola vai passar pela zona onde está o bloqueio se não houver aproximação defensiva do canto por parte da equipa defensiva vai aparecer sozinho ali aos 6-7 metros uma zona frontal onde qualquer remate primeira principalmente a resta de ser golo mérito o Sporting a potenciar os cantos segundo canto de golo é claramente uma situação que está a ser bem explorada pelo Sporting e mal defendida pelo Benfica já em duas ocasiões e cantos digamos com zonas potencialmente de perigo frontal é sempre candidato a poder ser golo e para já o Sporting a vantagem de dois golos já é uma vantagem importante do bom dia da almofada em termos de gestão do jogo vamos ver como é que o Benfica reage porque tem que reagir tem que raramente agora reagir ao jogo porque o jogo está a mandar nele e tem que passar a mandar no jogo se quiser entrar digamos no cenário mais favorável Fortino e Pedro Cari deram o colorido à vantagem do Sporting neste primeiro jogo da final Fernando Bruno Coelho remate de Bruno Coelho com o Marcão ainda a tocar é canto para o Benfica mas são dois golos Pedro Catita fotocópio um do outro os golos do Sporting não foi igual porque a primeira foi a aérea o fotocópio no caso do canto tens razão no caso de ser no caso marcado de forma diferente e ia surpreender o primeiro a mais aérea com um bloqueio que libertou o lado contrário este libertou os seis metros também com um bloqueio que não foi devidamente aproximado e portanto uma defesa à zona que não foi bem trabalhada e bem explorada pelo Sporting mas é claramente nesse aspecto de vantagem para o Sporting nestes cantos isso é indiscutível Cheguinha mal agora Cheguinha depois sofre falta Cheguinha deixa o presílio ficou lá a tomar posição e a presença foi muito falta não aqui a Cheguinha com Diego Cavinato duas faltas para o Sporting ainda zero para o Benfica e vai Caio Japa pressionado ali para o Fernando na final de Caio Japa consecutiva seis para o Sporting duas pelo Domenses tal como Rulo Oliveira trabalhando a jogar direitos e ganha falta Caio Japa ali no meio dos dois jogadores do Benfica o toque do Bruno Coelho ali na perna direita do Brasileiro Caio Japa esta não vi mas há pouco cheguinha foi de facto muito bem transmissão mundial da RTP em canal aberto estamos no primeiro jogo da final do playoff do Nacional de Futsal à melhor de três vai decidir-se o próximo campeão nacional ou o Sporting rouba o título ou Benfica ou Benfica consegue revalidar esse campeonato conquistado na época passada livre para Merlin Diogo Fortino guarda-redes Marcão Diogo não conseguiu receber o antigo jogador do Sporting Paris Diogo Rafael é enemy vai Benfica é enemy mas muito bem a cobertura dos jogadores do Sporting a bola a bola fugiu do pé mais do que o o enemy gostaria a bola ficou colada e o Rafael teve que pensar mais na bola do que devia em vez de pensar na locomoção teve que largar a locomoção para pensar na bola isso foi de fatal do bom dia do deslocamento aliado à transição do Sporting bem feita o Rafael que até na recepção com finta acabou por ganhar alguns passos mas depois não conseguiu aproveitar pois é um aspecto ou seja já falámos sobre isso o futsal não joga com os pés ou seja os membros servem para a locomoção e para jogar e isto é difícil não é fácil neste aspecto é um jogo com uma grande compactidade e por isso é que os artistas realmente são de grande qualidade Ré Alan Brandy dar para Ré grande defesa do Marcão espetacular Marcão agora grande intervenção de Ré primeiro na forma como se desdobra para passar para receber para arrematar e Marcão decisivo mais uma vez grande lance do Brandy com um trabalho de pivô notável surpreendeu claramente o Joe neste passo digamos fora da fora da caixa digamos e o Ré mexer-se bem mas o Marcão muito bem a defender mas um bom lance do Benfica e bem defendido pelo Marcão pode dar-se bem quando ganha a fase do Lá não falámos sobre isso ainda efetivamente como sabemos na maior parte das vezes nove em onze quem ganhou a fase do Lá foi campeão as únicas vezes em que isso em que o segundo classificar ou portanto o venço quem não ganhou a fase do Lá foi campeão até foi o Sporting olha o Sporting Diogo para o gol 3-0 para o Sporting marca Diogo e o multiuso do João de Belas vem abaixo o João Pedro Mendoza doído a corresponder ao gol que é o terceiro Brandy não chegou para obedecer a obedecer ali para o gol 3 do Sporting sim mas um bom momento de bola parada do Sporting não mal defendido ficaremos aqui no fora Brandy vai no tempo errado de marcação depois vai à queima como se foi a dizer a deixar a zona frontal isto é o que o Sporting se tende a desceria mais ganhar bolas na zona frontal para desmatar o Diogo ali com o pé esquerdo é mais do meio golo e a verdade é que o Sporting muito bem e o Benfica desde um zero baixou claramente de rendimento e depois dos minutos equilibrados enquanto teve o jogo empatado a partir do momento em que o Sporting ganhou vantagem na altura também aliada às faltas estar tapado a verdade é que o Sporting desde aí claramente superior e a fazer just neste momento à vantagem no marcador por três golos que não é normal não é desta natureza mas é o Sporting com o Diogo valeu agora Rafael Enrique o pé precioso e ali quando eu sempre estava arrematar para quem sabe o quarto mas uma vantagem Pedro Catita de 3-0 a 14-40 do final muito confortável para a equipa de Nuno Dias vai poder gerir vai poder gerir os ritmos ou seja neste momento o Sporting claramente por cima do jogo permite também gerir a questão do risco e da segurança até jogadores mais seguros em campo como é o caso do Diogo como é o caso do Caio como é o caso do Matos ou seja permite gerir a zona da potencial perda de bola tem que dar jogo ao Benfica ou seja claramente a mandar no jogo estes minutos semelhadamente depois do primeiro golo claramente o Sporting a mandar no jogo e como dissemos o Benfica se quer dar a volta tem que passar a mandar no jogo porque não está a conseguir o Sporting ao contrário está a mandar no jogo e isso tem sido favorável na abordagem de cada lance seja um para um seja digamos combinações e neste momento tem a palavra mas até o Benfica se quer mudar a ordem do rumo do jogo Enemy o Ré o Benfica com desvantagem de 3 golos no multil de Jodi Belas e a festa João Pedro é verde e branca nas bancadas agora já não despega o público do Sporting do aplauso à equipa com esta vantagem confortável sim eu diria que falta muito tempo é um facto que falta muitíssimo tempo e é tudo é possível acontecer obviamente é o bom que tem o futsal não é Pedro? Alan Brandi mas eu diria que se continuar estes mais de 5 ou 6 minutos o resultado desta natureza eu diria que o Joel Rocha vai ter que acacionar colocar o guarda-redes avançado seguramente Rafael Enemy com a arte de Enemy com o corte de Rodolfo Fortino Fortino Cari Diogo marcadores dos 3 golos do Sporting os Leões vencem por 3-0 com 13-27 para o final vamos ao canto Enemy bola diretamente para o espanhol Juanjo Alan Brandi Gonçalo Alves Rafael Enemy troca tensiva do Sporting não é nosso método normal mas quando a aula está ocupada a conseguirem trocar bola novamente em Juanjo agora manualmente para Gonçalo Alves Brandi e perde imediatamente a equipa do Benfica mais agressiva sobre a bola à formação do Sporting Pedro Catista claramente não como disse há uma fase claramente até o primeiro golo e depois do primeiro golo o Sporting e o Benfica até o primeiro golo eram equilibrados qualquer das equipes que o ter marcado e digamos estavam em bons momentos competitivos até o primeiro golo depois do primeiro golo sinal mais o Sporting claramente a conviver melhor com a vantagem do marcador aliás como tem sido panagem até na temporada quando dissemos na meu parte dos jogos o Sporting esteve a ganhar mais de 30 minutos e portanto não tanto como o Benfica mas é uma situação que obviamente deixa a equipa mais confortável nomeadamente desta natureza e a verdade é que depois do golo a gestão da qualidade e a gestão do jogo a ser totalmente favorável para o Sporting desde esse primeiro golo há claramente uma fase pré-primer golo e depois do golo vamos à reposição para Miguel Angelo Joe passa bem Joe atenção ao Sporting depois de bola para a enemy Ré vai sozinho Ré e a perder imediatamente os jogadores do Sporting mais ágeis sobre a bola a equipa de Nuno Dias vai vencendo por 3-0 Gonçalo Alves Ré a perder Ré olha o Sporting Joe já passou vai sair o remate ali a bola e Miguel Angelo e depois finalmente Ré a cortar Ré complicou e acabou por resolver a bola ficou ali embrulhada nos pés dele e acabou por lançar para fora mas foi mais um susto sim o Benfica mal o Benfica o Sporting muito bem mas fica mal e efetivamente agora mais um lance digamos infantil para neste termos uma perda de bola para na hora da sua ofensiva ali naqueles metros obviamente não deu golo porque digamos acabou por na finalização o Juan vai ser superior ao jogo mas é olha Pedro é o primeiro empate que eu deteto é em brindes é verdade é verdade na primeira parte houve aquele brinde do Marcão para o Bruno Coelho e agora aqui o Ré é dar a bola ao jogo amanhã vamos ter um jogo 2 a partir das 19 horas também com transmissão em direto na RTP2 jogo 3 marcado para a próxima sexta-feira no pavilhão número 1 do Estádio da Luz e depois caso seja necessário jogo 4 no próximo domingo e depois jogo 5 terça-feira dia 21 Ré trabalha sozinho Ré defende o Marcão e depois João Matos diretamente para o pavilhão deste multilíbrio muito bem o Ré bem trabalhado ali na ala a conseguir arranjar espaço para arrematar em posição digamos positiva e arrematámos o Marcão a defender bem Chaguinha mal entregar a Miguel Ângelo até só o Sporting Miguel Ângelo depois corrigiu bem Chaguinha tem que cobrir sempre o espaço que deu Marcão agora de cabeça afastar o perigo Miguel Ângelo luta com o Fernando vai para o chão o árbitro diz que há falta de Miguel Ângelo terceira falta do Sporting 3-1 3-1 em faltas vemos aqui a repetição deste último lance ali o toque de Miguel Ângelo nas pernas do argentino Fernando 10 minutos para o jogar 10 minutos e 46 segundos lutação esgotada no Monteuso os de Anivelas dois milas espectadores neste primeiro jogo da final grande ambiente transmissão à escala mundial da RTP e a parte bom disto é que amanhã há mais às 19 Matias Fernando Chaguinha Fábio Cecílio de novo Fernando estava a dar para apatias mal na recepção do Italo Brasileiro sim, mas a tentar explorar a profundidade mas isto não é fácil do ponto de vista do Benfica no mundo se pode significar estes três golos de desvantagem se mantiver estes três golos de vantagem obviamente é digamos fácil ou por outra menos difícil gerir a emoção e gerir digamos a tensão de um jogo desta natureza do Benfica tem que marcar se marcar o jogo pode virar um pouco aos Darce agora recordamos no jogo no jogo dois da meia final em que o Braga acabou de ter 3-0 e acabou de marcar um golo e o jogo acabou de virar um pouco a verdade é que os golos fazem desequilibrar a situação da gestão tática estratégica do jogo e isso é o Benfica que era mantendo este 3-0 de gestão é óbvio que o jogo está favorável ao suporte Matias melhor cabinato vai para o já no jogador do Benfica sem falta diz o árbitro Miguel Castilho fica ali aleijado Matias e a queixar-se na cara este Italo brasileiro de 30 anos segunda época do Benfica antigo jogador do Asti Calcio Asti que foi campeão nesta nesta época da Itália tal como já foi o Dinamo Escovo campeão as pessoas a fase de golar o Inter também está uma vitória de ser campeão na fase de golar normalmente os primeiros e segundo classificados em Espanha e Portugal vão à final o primeiro é mais vezes campeão o Sporting ganhou como diz a fase de golar foi campeão nacional e tudo é possível neste momento até uma situação interessante normalmente o caso vale muito pouco ao contrário do que as pessoas dizem há mais vitórias até fora do que casa portanto as equipas têm ganho mais vezes na condição de visitante em média mais de meses na condição de visitante do que visitado provavelmente nos últimos 3 o Benfica ganhou em casa o Sporting ganhou em casa os 2 já está a ganhar e portanto nesse aspecto é uma situação menos normal ao contrário do que as pessoas poderão pensar o normal não é a equipa da casa a ganhar então em derbis e em situações de playoff não é de todo significativo antes que o contrário para já esta época está a acontecer digamos esse aspecto mas não é digamos o normal o normal é não ser significativo mais uma salta da equipa do Benfica sobre Caio Japa igual em faltas 3-3 não tem muito segundo para jogar sim mas menos remates as equipas estão inspiradas em termos ofensivos não temos os remates se o jogador nos puder dar a verdade é que havia 14-22 na primeira parte diria que as equipas não estão a conseguir mais uma vez ter quantidade e qualidade na realização o Sporting marcou duas vezes mas em termos de quantidade acaba por a bola estar longe das balizas nesse sentido Merlin Fortino vai para o remate defende Ruanro tentar encaixar ali entre o posto e Ruanro não deu a intervenção do guarda-redes de Benfica atento claro aqui está a defesa de Ruanro guardião espanhol de 30 anos natural de Múrcia segunda época na luz Fortino foi rápido agora Fernando a sair aos pés de Fortino mais um canto bem marcado pelo Sporting mal defendido pelo Benfica que o Fortino penteou mal a bola com a posa do pé penteou mal e acabou por não conseguir matar mas estava instante mais uma vez ali para poder finalizar com o exito Fernando Matias para o Sporting Fortino isto é Caio Japa Marcão Caio Japa Fábio Lima segunda banha depois ali o choque com Patias o árbitro diz que a bola é do Benfica resolve o desportivo mesmo do jogador do Benfica a tentar escandar para confirmar o estado do jogador do Sporting está ainda no chão a receber assistência ali o choque entre o jogo Patias e Fábio Lima estava correto aliás três debatas na temporada os outros quatro até foram mais agressivos nesse sentido uma palavra de grande aplaudir aos jogadores competitivos a rasgar mas nos limites da lei e os árbitros não têm necessidade nesse sentido para ter intervenção mais uma vez o grande desafio é o público estar à altura dos jogadores de resta a confraternização entre eles passa-se antes de entrar no jogo já o vimos em várias vezes são profissionais mas depois começam o pito isto é para ver quem ganha e para ver quem é melhor isso nada é um desafio não é uma guerra para já o melhor é o Sporting vence por 3-0 marcou o Fortino na primeira parte Pedro, Cari e Diogo já neste segundo tempo aumentaram a vantagem para a equipa deste homem que vemos ali Nuno Dias vale agora o Benfica e vai Diogo vai tentar o rebate passa bem Diogo sofre falta e é mesmo assinalada Diogo ainda aguentou a carga mas o árbitro assinalou aqui a falta de empatias sobre Diogo que é a quarta falta tem observado ali protestos de Joel Rocha junto à linha muito incisivo Joel Rocha para o lado técnico de 34 anos campeão na época passada pelo Benfica esta temporada já venceu a Supertaça o Sporting venceu a Taça de Portugal e também a Taça da Liga vamos ao livre Fortino João Matos atenção João Matos vai para o chão o árbitro manda seguir Enemi e depois Malo a entregar diretamente para Marcão Rafael Enemi Fabio Cecílio bem trabalhado por Cecílio ainda Fábio Cecílio Ré Salo Alves Ré o Sporting não dá contra-ataques ao Benfica o Sporting teve aqui ao clã este jogo tendencialmente não terá contra-ataques claramente os jogos competitivos diminuem os tempos os golos de transição de transição quer de uma quer de outra a verdade é que o Sporting teve um ou outro contra-ataque mas mas também tem um aspecto do Sporting que no facto está a ganhar também o Cecílio tem agido dessa maneira a verdade é que o Benfica contra-ataques não teve praticamente e isso ou seja é uma situação que é uma situação de jogo que potencia a equipa que tem bola estar em condição favorável e o Benfica não está a conseguir e o Sporting está a matar esse tipo de jogada e portanto daí também um resultado 3-0 nesta fase do jogo Ré e contra Cavinato 7-44 para o final 3-0 para o Sporting transmissão mundial da RTP em canal aberto Gonçalo Alves Cavinato Jô amanhã segundo jogo às 19h também com transmissão em direto na RTP 2 Alex Berli Pedro Cari Jô a passar bem Jô e depois o corte de Gonçalo Alves Providencial no tempo certo a tirar do jogo a adivinhar a adivinhar ali a cobertura e o que eu já tinha passado ia ser pregoso o Gonçalo não tem a cobertura no timing certo Alex Berli contra Juanjo ganha muito bem depois Enemy agora numa toada mais calma Pedro Catita mas o Benfica sem uma reação real a esta desvantagem entre eles o Benfica teve um bom período até ao golo sofrido como temos falado a partir do golo sofrido houve aquele lance do Bruno Coelho na altura a tal oferta mas a verdade é que depois do golo sofrido o Benfica não tem conseguido digamos ser forte e que aliás tem o balanço do rei mas para quem está a perder 3-0 está a ter dificuldades e poucas vezes a conseguir se deliberar entrar o Mário Freitas também agora a ser aposta o que não tem sido aposta a regular o longo da temporada a verdade é que agora aqui é um jogador muito forte um para um diria que do ponto de vista do Benfica faz sentido faz sentido visto aqui de fora se não houver golo no próximo minuto o Joel a apostar no guarda-redes avançado eu não sei se é isso que ele está a dizer aos jogadores mas é o que diz aqui de fora é a leitura que faço da necessidade do Benfica o Benfica o Benfica ficou macoado deixou-se cair e está a ser assistido Jorge Augusto Fernandes mais conhecido no futsal por Djo de 30 anos natural de Cabo Verde não na época no Sporting foi aqui neste lance com Mário Freitas que ficou lesionado o jogador do Sporting deixar-se ali acima da anca do lado direito está com melhorar mas isso sem dúvida como sempre o Benfica em 4x4 está a ter dificuldades em criar muitas condições para quem está a perder 3x0 tinha que ter mais volume o Sporting está claramente a ser soberano nesse aspecto nesse binómio de o que é que uma equipa consegue fazer o que é que deixa a outra fazer nesse binómio das duas equipas o Benfica não está a conseguir atacar de 4x4 com o colado suficiente para várias vezes conseguir desequilibrar e no lado contrário o Sporting é conseguido Enemi aguenta Rafael Enemi passa bem este brasileiro com ascendência japonesa Mário Freitas o remate desvide Caio Japa Caio Rodolfo Fortino aqui está o lance de há pouco o remate de Mário Freitas antigo jogador do fundão primeira época no Sporting foi o Benfica esta temporada o Benfica nunca tinha dado a perder por 3x2 no Sporting por causa do Sporting ainda teve a perder com o Benfica nesta temporada por 3x2 na taça de honra onde o Benfica teve a ganhar 30 minutos foi o único jogo onde o Benfica foi sobre esta temporada claramente em termos do jogo digamos teve a ganhar por 4x1 porque o Sporting abatou 4 igual mas o Sporting ganhar por 3 é a primeira vez na temporada e isso está a ser favorável na gestão do jogo claramente Cheguinha supera Cavinato Caio Japa diretamente para as mãos de Juan Mário Freitas depois imediatamente a pressão de Rodolfo Fortino tapar o espaço 5 minutos e meio para o final daqui a pouco Pedro Catita 5 para 4 já com Bruno Coelho e entrou já está o João ali preparado para entrar penso Caio João Matos tudo por tudo o combate de João Matos mas é já entrou o João João Matos Caio e Fortino são os 4 habituais de campo a defender num balançamento 1-2-1 2-2 a bola se tiver na ala se tiver no meio está 1-2-1 saindo dali voltam a estar 2-2 podemos ver na rotação aqui a entrada para Pivou Fernando porta Fortino insiste o Benfica atenção Bruno Coelho Marquão insiste o Zé Carnaz Bruno Coelho cai o Chapa uma série de remates atenção ao Sporting pode ser o gol que perdida de um lado e do outro o João Pedro 1-2-3-4 no Benfica ao Sporting Marquão resolveu e a sobra depois já para acertar no poste fez de perna lá do outro lado sim é o melhor que podia acontecer ao Sporting um lance desta natureza que digamos potencialmente para golo o Sporting a conseguir matar e até aí marcando o quarto golo isto do ponto de vista para quem defende foi um grande moral vamos ver qual a reação das duas equipas Fernando insiste o Benfica no 5 para 4 atenção agora a perder está recomposta a defesa encarnada 3-33 para o final Cheguinha o Benfica não está em branco num derby desde dezembro de 2007 para se perceber a dificuldade o Benfica está a ter e o mérito também defensivo do Sporting neste jogo há quase 10 anos que o Benfica não está em branco vamos ver tem 3 minutos ainda para contrariar isso a verdade é que há mais 10 anos que não está em branco num derby para se ter ideia da dimensão ou dificuldade do Benfica neste jogo vamos ao tempo técnico pedido por Nuno Dias treinadora da equipa do Sporting também para esta defesa do 5 para 4 para já tem sido brilhante eles estão fazendo e eu vou bater de segunda com o Willem a rematar até no FA Cup resultou até o bom golo ao segundo poste a verdade é que está está digamos a tentar fazer esse tipo de jogada o Sporting bem digamos já podia ter marcado esses dois golos já recuperou bolas é verdade que é uma situação que o Benfica tem que explorar nesse aspecto a ser a ser a ser nesse aspecto a ser o Sporting campeonato a ser superior até nesse aspecto também ali vemos as instruções de Joel Rocha Pedro Catita o que é que se diz o que é que um treinador diz a uma equipa que está a perder por 3-0 a 3-17 vai ter que arriscar ou seja o dia que tem que trabalhar tem que trabalhar tem que trabalhar claramente o desequilíbrio a bola a sair rápido a bola a sair rápido digamos da zona onde estão 4 para 4 do Sporting ou seja o 5 para 4 quer-se potenciar o jogador livre pode ser um jogador livre o 4 para 4 defensivo o 4 defensivo tem que sair da zona de marcação nesse balanceamento 2-2-2 2 1-2-2 para 2-3 para 2-3-1 a verdade é para 2-1-2 a verdade é que o Benfica está a tentar fazê-lo mas o Sporting o balanceamento defensivo é sempre forte como digo Caio João Mato e Dejou são especialistas neste tipo de defesa e ganham mais bolas do que as perdem digamos Fernando Alan Brandi Alessandro Patias Fernando Cheguinha Bruno Coelho está de costas quando a bola chega ali foliar de costas é mais difícil Fernando Bruno Coelho este é Alessandro Patias Alan Brandi Fernando Bruno Coelho Brandi marcação de Caio Japa 2-23 para o final Patias Bruno Coelho Fernando até só Benfica remata a malha lateral de Cheguinha bem trabalhado Benfica bom lance melhor lance trabalhado até agora do 5x4 do Benfica conseguiu na rotação dos jogadores e na rotação da bola claramente ganhar nos últimos 2 metros e bem trabalhado o Cheguinha passa a ser mais 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 circular é só Sporting Marcão remata contra o teto do pavilhão ainda não tinha jogado esse olha deixem-me dizer-vos num jogo de tanta intensidade raramente passa esta informação mas estão para aí uns 40 graus aqui dentro muito calor no multiuso os de Odivelas temperatura alta Fernando Cheguinha remata corta Diego Caminato vai esquecendo o tempo para o Benfica digo para o Benfica ou marca o primeiro golo nos próximos 30 segundos na melhor das hipóteses ou dificilmente o Benfica dará a volta este jogo não não podemos adivinhar um jogo desta natureza sempre mas a verdade é que ou marca o primeiro nos próximos 30 segundos ou será muito difícil marcar pois 3 golos no minuto e 15 obviamente Fernando Alan Brandi Patias Cheguinha corta Caminato pois cai o Japa a completar Sporting a defender muito bem este 5 para 4 da equipa do Benfica entra agora Fábio Cílio sim finalizador sem o Chaguinha Fábio Cílio é melhor finalizador do que o Chaguinha Chaguinha é melhor decisor melhor passador digamos Brandi defende Marcão Fernando mal agora Fernando tem que manter-se como guarda-redes ele que é bom guarda-redes diga-se bom salvo seja jogador que nesse aspecto tem virtudes como guarda-redes há um jogador de campo digamos sendo jogador de campo vamos entrar o Rafael segunda opção como guarda-redes avançado Fábio Cílio Fernando último minuto Alan Brandi ganha a posição a equipa do Benfica Patias Caminato tem só Sporting ainda Fábio Cílio e vai o Benfica Patias e grande corte de João Matos João Pedro e há mais uma de João Matos que embora como se fosse um gol grande corte João vamos ver aqui no limite a bola ia claramente para a zona aberta da baliza bem João Matos corte corte que vale o valor Patias 41 segundos para o final 3-0 para o Sporting neste primeiro jogo já a seguir todas as reações com a reportagem do João Pedro Mendonça Enemy Fernando Fábio Cílio de novo Fernando tentava entrar ao segundo poste insiste Patias a perder atenção ao Sporting depois a corrigir muito bem Fernando só 8 segundos Fábio Cílio e Mauro Mauro passe agora podemos avançar que o Sporting vai ganhar este jogo primeiro jogo 3 golos bola parada diga-se há ali aquele momento como falámos do primeiro golo depois há aquele brinde que o Bruno Cunha aproveitou a verdade é que o Sporting foi superior em dois terços do jogo é o jogo do quinto terno desta temporada onde foi o mais tempo superior onde claramente teve mais forte onde no balanço dos acertos e dos erros claramente melhor e ganha o primeiro jogo como dissemos é uma embalagem muito importante nada há decidido mas quem ganha o primeiro jogo parte digamos estamos em vantagem para os jogos seguintes vamos esperar amanhã outro jogo e todos os jogos são diferentes seguramente que as equipas vão se estudar o segundo jogo tem tendência para ser digamos mais desequilibrado digamos e portanto em perspectiva mais um grande jogo amanhã e portanto vamos acordar para já o Sporting mais forte claramente neste primeiro jogo e uma vitória indiscutível ao longo dos 40 minutos vitória da equipa do Sporting com donos de Fortino na primeira parte no segundo tempo Pedro Cari e Diogo fixaram este resultado em 3-0 o Sporting está em vantagem na final do play-off do Campeonato Nacional amanhã o segundo jogo a partir das 19 horas também aqui no Multiusos de Odivelas e também em direto na RTP2 mas Pedro Catita será que deixa marcas para amanhã esta derrota do Benfica é assim uma derrota de ser marcas como disse efetivamente há uma vantagem tática e psicológica da abordagem pelo facto de ganhar o primeiro jogo e isso é indiscutível ainda por cima ganhando com digamos com a competência que teve o Sporting neste jogo superior ao Benfica deixa marcas vamos ver tem a palavra aos jogadores porque 3-0 não é fácil a ganhar só aconteceu uma vez não é tão possível e portanto vamos ver as palavras os jogos são todos digamos imprevisíveis para nestes termos vamos à reportagem no pavilhão Multiusos de Odivelas com o João Pedro Mendoza muito bem Gonçalo ao meu lado Gonçalo se calhar comece por si viva boa tarde ainda que a tarde se tenha complicado porque alguma coisa o Benfica não conseguiu desbloquear para ser depois numa primeira parte é bem mais repartido sim comece por dar-vos parabéns ao Sporting fez um excelente jogo acho que foi um bom espetáculo agora o jogo decidiu-se estrategicamente na bola parada penso que em jogo jogado o jogo foi muito equilibrado se calhar até tivemos mais oportunidades que o Sporting por que conta é eficácia o Sporting marcou marcou 3 nós marcámos não marcámos nenhum infelizmente obviamente que o resultado não é justo o quanto está a diferença de golos mas o que interessa é que ganharam parabéns é o primeiro jogo amanhã estamos cá outra vez é o primeiro de quantos 5 ah mas trabalhar sempre para ganhar com menos 3 vão ser agora hoje esse é 4 ou 5 há ali um equilíbrio o que eu quero dizer é há ali um equilíbrio no início da partida que se pode recuperar ou não independentemente das circunstâncias sim são jogos amanhã é outro jogo já vai ter uma história diferente de certeza vai ser um jogo equilibrado e quero agradecer também o apoio dos nossos adeves que a compareceram aqui mais uma vez obrigado vamos ficar aí do outro lado um golo que vive a Pedro boa tarde um golo que funciona como um desbloqueador depois do primeiro e o que é verdade é que o Sporting consegue aqui uma vantagem por 3 golos frente ao Benfica contra 0 que estava à espera ou não são duas grandes equipas trabalhamos para isso agora o que é certo é que estamos na frente é apenas um jogo está a 1-0 que amanhã há mais agora é recuperar que amanhã vai ser ainda mais difícil do que hoje há aqui uma eficiência nas bolas paradas que faz toda a diferença não sendo a única diferença ambas as equipas são muito fortes quero defender quero atacar hoje o Sporting foi feliz trabalhou para isso e está de parabéns e agradeceria este público maravilhoso que esteve aqui hoje e amanhã vai nos ajudar ainda mais com um jogo ainda mais difícil contra um grande candidato que é o Benfica mas hoje fomos superiores muito obrigado um descanso que não é muito do outro lado Paulo Rocha há ali uma primeira parte estava ainda há pouco a falar isto para o Gonçalo há ali uma primeira parte repartida em que as equipas se equivaleram e depois há um golo do Sporting que o Benfica não consegue reagir é esta a leitura que teve que fazer 40 minutos de jogo onde naquilo que é o jogo jogado do 4 contra 4 mais guarda-redes digamos assim o equilíbrio foi claramente a nota dominante aquilo que depois desequilibra o resultado sobretudo o resultado no jogo de hoje é claramente a estratégia a estratégia posicional ofensiva do Sporting muito bem extrema qualidade quer na decisão quer na execução problema da minha estratégia para o jogo que não conseguimos superar a qualidade do Sporting nesse momento do jogo e depois aquilo que novamente tornou a desequilibrar o jogo mas nesse particular não o resultado foi a nossa a nossa estratégia de 5 contra 4 que não interessa o número de oportunidades que acabámos por criar porque não as finalizámos e parece-me que é uma vitória que promeia os momentos estratégicos que o jogo teve em que o Sporting foi mais mais eficaz que o Benfica vitória que apesar disso tudo me parece que se aceita e que é justa pela que o Benfica também trabalhou muito para que não acontecesse em eliminatória está um zero para o Sporting seja o que for a estatística quer em número de jogos entre as duas equipas que acertem que o Benfica não consegue marcar um golo é algo que o preocupa para amanhã ou é uma conjuntura apenas para o primeiro jogo a consequência do golo é a criação de situações de finalização e o Benfica criou situações de finalização se o Benfica não conseguisse criar situações de finalização preocuparia-me a mim e aos meus jogadores criámos se nós não fizemos golo se deve também ao mérito defensivo e de solidariedade que o Sporting apresentou agora nós temos qualidade individual e coletiva para fazer golo já fizemos dá a impressão que estamos a falar aqui de uma equipa estratosférica estamos a falar de duas equipas de patamares idéticos se equivalem e hoje o Sporting foi um justo vencedor o Benfica foi um digno vencido amanhã voltaremos a competir obrigado Joel e a parte boa que isto tem na perspectiva do público é exatamente essa consecutivamente desafio após desafio e pergunto falámos no início do jogo que a primeira parte do campeonato não contava nada e amanhã conta o facto de ter ganho claro para mostrar em vantagem jogos completamente diferentes uma coisa não tem nada a ver com a outra estamos na frente com um zero faltam nos dois jogos para ser campeões duas vitórias ao Benfica continuam a faltar três vitórias para ser campeão por isso um jogo cada vez hoje grande exibição grande ambiente grande atitude dos nossos jogadores fizeram um jogo formidável interpretaram tudo que tinham para interpretar hoje e muito bem agora amanhã descansar hoje o desgaste foi grande o Benfica joga muito bem e obrigou-nos a um desgaste grande mas hoje nós jogámos muito bem também por isso é que vencemos desta forma categórica não me recordo da última vez que o Benfica jogou com o Sporting que não marcou nenhum gol isto diz bem não só do controle de todos os momentos do jogo quando nós temos a bola mas em cima de tudo a solidariedade quando nós não a tínhamos e da forma que hoje nos unimos para defender muito bem equipa está de parabéns público fantástico espero que amanhã compareça desta mesma forma grande jogo futsal grande propaganda e agora está apenas 1-0 em eliminatório e nada mais nada mais pragmatismo obrigado Nuno pragmatismo solidariedade respeito fair play e a única coisa que faz a diferença é o resultado 3 para o Sporting 0 para o Benfica 1-0 nesta final que é a sua porque é na RTP que é a sua